contato com vocês, né? Uma semana que vicia, uma semana que promete ser bastante movimentada, gente, né? O que que ocorre? Todos vocês estão acompanhando, né? É absolutamente perceptível, né? As pessoas, todo mundo enxerga, né? A maneira como de forma acelerada vai corroendo a base de sustentação, a base de apoio ao governo Bolsonaro. Não é só a base parlamentar, é a base social. Quer dizer, a cada dia que passa, as pessoas, elas vão tendo mais constrangimento. Cada dia que passa vai sendo mais difícil pras pessoas justificar como apoiar o Bolsonaro, né? Imaginem vocês, as pessoas, elas têm o seu círculo familiar, tem o seu círculo social, tem as suas relações de amizade, tem o seu ambiente de trabalho, trabalho. E a gente, né? Todos nós, de uma forma ou de outra, nós somos cobrados socialmente das opiniões, das posições que nós defendemos, né? Isso é uma coisa natural. Então, pra essas pessoas que, de certa forma, se expuseram politicamente, se expuseram socialmente pra defender o Bolsonaro, no seu ambiente de trabalho, no seu círculo familiar, na sua relação de amizade, cada vez tem sido mais difícil, gente. Cada vez tem sido mais constrangedor. Porque já há praticamente um sentimento na sociedade brasileira, já há uma enorme percepção na sociedade brasileira do grande, do grande equívoco, do grande erro que o Brasil cometeu, né? Hoje, gente, o cidadão, o cidadão hoje que se presta o papel, né? E publicamente ainda defendeu o Bolsonaro, defendeu os filhos do Bolsonaro. É uma pessoa que, do ponto de vista social, do ponto de vista do círculo, das relações que ele estabelece, é alguém que hoje em dia já é tratado como, né? Sabe-se lá, Flávio, sabe-se lá qual é o adjetivo que eu devo utilizar. Ah, vou defender o Bolsonaro na questão do Covid. Vou dizer pras pessoas que o Bolsonaro agiu certo. Vou dizer pras pessoas que o Bolsonaro agiu certo por ter optado por não comprar vacina. Por ter optado pelo uso da ivermectina, da cloroquina. Foi bom para o Brasil que o Bolsonaro não deixou o país comprar vacina quando poderia ter comprado. Quer dizer, como é que alguém vai defender isso, gente? Como é que alguém vai defender que o Bolsonaro estava certo, que foi importante ele estimular as pessoas a desprezarem o isolamento social, que esse negócio de usar máscara, de usar álcool gel, que isso tudo era uma bobagem? Quer dizer, como é que alguém vai dizer que o Bolsonaro estava certo na questão da vacina? aí tem toda a questão que envolve o Bolsonaro, os filhos, os esquemas de corrupção, o envolvimento com o crime organizado. Cada vez está mais mais evidente o envolvimento da família Bolsonaro com os esquemas criminosos. E aí, gente, vamos combinar. Não é o Flávio, não é o Eduardo, não é o Carlos. Quer dizer, não são os filhos que comandam a organização. As pessoas sabem que quem comanda a organização criminosa é o Jair Bolsonaro, gente. Vocês imaginam o Queiroz, gente? O Queiroz é colega do Bolsonaro do exército. Capitão Adriano é colega do Bolsonaro do exército. Jamais os filhos teriam colocado o Queiroz como tesoureiro do gabinete, como o Flávio fez, ou teriam homenageado o capitão Adriano, nomeado a mãe, a mulher do miliciano, se não fosse por influência do pai. Todo mundo sabe que o líder, o chefe da organização é o Bolsonaro. Então é muito difícil, é muito constrangedor. Eu diria assim que é quase vergonhoso hoje pra alguém. É vergonhoso pra uma pessoa. No seu círculo familiar, no seu círculo social, na sua relação de trabalho, defendeu o Bolsonaro. Gente, o cara tem que ser muito sem moral, viu? Eu ia usar a palavra sem vergonha, mas eu acho que a palavra sem vergonha até pode parecer um pouco forte demais, normal. Mas o cara tem que ser muito sem moral, gente. O cara tem que ser muito sem noção. O cara tem que ser muito cara de pau. Pra nessa altura dos acontecimentos ainda chamar o Bolsonaro de mito. E ainda vim com esse papo de que o Bolsonaro. Gente, Bolsonaro, a representação da nova política. Os filhos do Bolsonaro sendo tratados como o exemplo dos valores que a família brasileira precisa. Vocês têm ideia disso, gente? Vocês têm ideia disso? Dizer que os filhos do Bolsonaro, que a Michele, representam os valores que a família brasileira precisa. É inacreditável, gente. Coloque pra mim a hashtag fora Bolsonaro. Eu quero ver a hashtag fora Bolsonaro. Você que ainda não curtiu, por gentileza pode curtir. Você que não compartilhou, você que não. Dê um like pra mim, dê um like. Coloque a hashtag Fabinho fora Bolsonaro. Me diga a cidade da onde você está acompanhando a nossa transmissão. Nery, 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 Nery Bissolotti, Entre Rios, Entre Rios do Sul. Legal, né? Seja muito bem-vinda. Grande Ismail, Paulo Pimenta, amigo do povo palestino. Com certeza, Ismail, com certeza, com muita honra. Com muita honra. Tenho muita honra de ser um amigo do povo palestino, de ser um parceiro do povo palestino, né? E aí, o que que acontece? O Bolsonaro, cada vez mais aquado, os inquéritos avançam, as investigações avançam, a CPI avança, os inquéritos do Supremo Tribunal Federal avançam, né? E, a cada vez, a cada dia que passa, meu compadre Fernando Marques, a cada dia que passa, fica mais próximo o momento em que não vai ser o Sérgio Reis, não vai ser o fulano e tal, vão ser eles, gente. Não tem mais como, né? A justiça tá tentando, o Ministério Público tá tentando, mas vai ter que, não adianta, a próxima leva vai vir os filhos. E a empresa tá dizendo que os filhos tão com medo de ser presos. Os filhos tão com medo de ser presos. E aí começa a bater o pavor, a Michele tem medo de ser presa. Imagina a Michele ser presa lá junto com a com a Flor Delis. Pelo menos ela vai ter alguém pra orar com ela lá, né? A Michele, eu acho que se a Michele for presa, vão levar lá pra bom sucesso, lá junto com a Flor Delis, né? Então, então isso começa a bater o pavor, gente. E isso cria um ambiente de instabilidade muito forte, muito forte. E aí o que que acontece? Na sexta-feira, o Bolsonaro, então, resolveu entrar com pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Por que contra o Alexandre de Moraes? Porque o Alexandre de Moraes é quem preside o inquérito. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, é quem preside o inquérito. E como o Bolsonaro sabe, porque, gente, eu não conheço os detalhes, eu não sei os detalhes do que que o Bolsonaro e os filhos fizeram, mas o Bolsonaro sabe. Os filhos do Bolsonaro sabem. Eles sabem os crimes que eles cometeram. Então, eles estão tentando se antecipar. Olha, eu fico imaginando o Bolsonaro sentado numa mesa, com os filhos na volta, e aí os filhos, pai, tu tem que fazer alguma coisa, pai. Pai, eles vão nos pegar, pai. Pai, tu sabe, pai, eles estão investigando, vão quebrar o sigilo, eles vão, né, e alguém vai delatar, e se nós não fizer nada, eles vão nos pegar e nós vamos ser presos, pai, faz alguma coisa, e aí já começam a culpar o outro. Não, mas eu só fiz aquilo porque o senhor me disse que não ia acontecer nada, que eu podia contratar a mãe, a mulher do capitão Adriano, que não ia dar em nada, que o senhor ia me proteger, e agora tô aí, eu tô correndo risco de ser preso, né. Aí um já começa a acusar o outro, não, mas o fulano aqui, o Carluxo, o Carluxo fica provocando todo mundo, é por isso que eles estão atrás de mim. Aí o Flávio vai dizer, é, mas eu nomei o Queiroz, no meu gabinete, tu vê, o Queiroz, ele era tesoureiro de todo mundo, não era tesoureiro só meu. Aí eu botei lá o capitão Adriano, botei a mulher do capitão Adriano, eu não vou ser preso sozinho. Aí já vira uma confusão. Aí já vira um ambiente de discórdia, não, mas porque se me pegarem, eu vou entregar todo mundo, porque eu não vou ser preso sozinho. Porque se pegar eu, eu vou entregar tu também, Carlos, vou te entregar também, Eduardo, vocês não vão pintar aqui de bonzinho. É, gente, a chapa tá esquentando. E a hora que começa a apertar, que a investigação começa a chegar perto, eles começam a enlouquecer. E aí começa o medo. Não, mas e se o fulano falar? E se o ciclano resolver fazer uma delação? E se o fulano... Gente, vocês imaginem o ambiente, vocês imaginem o clima de medo. Por isso aquelas frases do Bolsonaro. Já viram o Bolsonaro com aquelas frases de desconexa? Que não fala coisa com coisa. Fica com o olhar meio... Coloquem aí o... Coloquem o superchat fora Bolsonaro. Coloquem o superchat fora Bolsonaro. Quero ver o... O superchat aí fora Bolsonaro. Vocês imaginam o Vacef esse, o Vacef, esse que o... O anjo, que é o advogado da família. Né? O anjo. Você meteu numa confusão aí um fiasco no restaurante de Brasília, final de semana, o cara andava correndo atrás dele com uma faca, ameaçando ele, né? Esse anjo aí. Bom, vai ser quebrado o sigilo do anjo. Vai ser quebrado o sigilo fiscal, vai ser quebrado o sigilo telemático, o sigilo de e-mails. Vocês acham que não vai aparecer nada da família? Vocês acham que não vai aparecer nenhum e-mail de algum dos filhos do Bolsonaro pro advogado? Não vai aparecer... Gente, pelo amor de Deus! A probabilidade dele saírem ilesos dessa história é zero. É nula. Então, por exemplo, se o Flávio... Tem lá e-mails que ele mandou pro advogado. Ele vai dizer, olha, gente, tem uns e-mails meus lá. A hora que aparecer a quebra do sigilo, vai me comprometer. Aí o outro vai dizer, mas como é que tu mandou o e-mail pro cara? Me chupou, é louco. Tu é imbecil. Ah, mas eu não imaginei que ia chegar tanto. Eu nunca imaginei que eles iam quebrar o... o... o sigilo. Eu nunca imaginei que as coisas iam chegar nesse ponto. Mas tu tá louco. Tu mandou o e-mail pro anjo, tu mandou o e-mail pro ASEV. Mas o que é que tu disse? Ah, mas nem me lembro mais. Já faz muito tempo. Aí vira uma briga entre eles, gente. Vira uma briga entre eles. Vira uma briga entre eles. E as investigações vão avançando. e a CPI vai avançando. E agora, então, eles resolveram, resolveram que querem dar uma demonstração de força no dia 7 de setembro. Querem dar uma demonstração de força no dia 7 de setembro. Primeiro lugar, os governadores, poder judiciário, serviço de inteligência, muita gente já está investigando quem é que está financiando, quem são os financiadores, pessoas que estão ameaçando irem armadas nos dias 7 de setembro. Militares inativos e ativos envolvidos na convocação dos atos do dia 7. O Bolsonaro, hoje, o Bolsonaro, hoje, hoje, anunciou que ele mesmo, ele pessoalmente pretendia ir no ato de Brasília pela parte da manhã no dia 7 de setembro, em que a tarde ele pretende pretende ir no ato da Avenida Paulista. Então, vejam vocês que o Bolsonaro, cada vez mais, ele está se comprometendo. Cada vez mais, ele está se comprometendo e, na medida que ele vai se comprometendo, a situação dele vai ficando mais periquitante. Porque, quanto mais ele se envolve, mais crimes ele vai cometendo. Mais ele vai mostrando o medo, mais ele vai mostrando o pavor. E, por conta disso, o cerco vai se fechando, o cerco vai se fechando. O Bolsonaro, gente, o Bolsonaro, ele tem muito medo, ele tem muito medo de ir para a cadeia. Ele tem muito medo de ir para a cadeia. aquilo que eu falei para vocês antes, tem todos os filhos envolvidos, tem a Michelle envolvida. eu acho que lá no início, lá no início, ele imaginava no tempo que o Trump estava de presidente dos Estados Unidos, queria fazer parte de uma articulação internacional, de partidos da extrema direita. Ele achou que ele não ia ficar sozinho, que ele não ia ficar isolado. Ele imaginava que ele ia ter o suporte dos Estados Unidos com o Donald Trump. Ele foi se isolando. A popularidade dele, a popularidade dele foi corroendo. As pesquisas já mostram, as pesquisas já mostram, ele está com um pouco mais de 20%. Alguém que fez 57% dos votos, hoje tem 20%. 20%, de cada três pessoas que votaram nele, duas já desistiram dele. É isso aí, gente. De cada três pessoas que votaram nele, duas já desistiram dele. Então, a base dele está derretendo. A base dele está derretendo. e eles acham, eles acham que eles têm muito apoio. Gente, você que está me assistindo aqui, você, meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo aqui, coloque aí a hashtag Fora Bolsonaro. Coloque a hashtag Fora Bolsonaro. Mande para mim um superchat, mande um superchat no YouTube Fora Bolsonaro. me diga aqui, você, falando sério, você conhece alguma pessoa que você admira? Alguém que você tem uma admiração? Alguém que você reconhece como um exemplo? Alguém que você poderia dizer, não, essa pessoa é uma pessoa que eu tenho, que me inspira, que apoia o Bolsonaro? que seja um bolsonarista, você conhece, você, meu amigo, você, minha amiga, todos vocês estão aqui conosco. Você conhece alguém que você admira? Você é uma pessoa assim, inspiradora, uma pessoa que você, que serve pra você como um exemplo de conduta, de postura, daquilo que você gostaria, né, de ser alguém pra admirar alguém? Você conhece algum bolsonarista? Gente, eu pergunto pra vocês aqui, se você conhece, me diga então, porque eu não conheço. Me diga? Se você conhece, me diga, porque eu não conheço. Olha só, Vilmar, eu conheço, Alexandre Garcia, rapaz, Vilmar, pelo amor de Deus, Vilmar, tu não tem vergonha, Vilmar? Conheço, jornalista Alexandre Garcia da CNN. Rapaz, o cara pra sepestar em público, dizer que é o admirador do Alexandre Garcia, mas que vergonha, Vilmar, que vergonha, um lambibotas da ditadura, um propagador de fake news, um mentiroso da pior espécie. E tu vem aqui, Vilmar, dizer que pra ti uma pessoa que tu confia, que tu admira, é o Alexandre Garcia, mas meu amigo, pra que passar vergonha dessa maneira, gente? Pra que que tu vai passar vergonha assim, rapaz? fica quieto, não te expõe, não te expõe, né? Eu os vou ler, rapaz, o cara dizer que o Alexandre Garcia, o Alexandre Garcia, né? Vamos a maquiné, sim, vamos lá, cheira, vamos a maquiné, fazer uma visita em maquiné, é. Maria Helena, não é uma pessoa que você conhece, eu também sei vários que apoiam o Bolsonaro que você admira, quero saber se é uma pessoa que você admira, que você acha que alguém que merece ser tratado como alguém que você admira, uma pessoa inspiradora, uma pessoa que é um exemplo, você conhece? Eu não conheço, né? Que defende o cara e eu conheço também, né? Então, a semana promete, a semana promete, agora apareceram os comandantes da Polícia Militar lá de São Paulo gravando vídeos, chamando atos para o dia 7 de setembro, atacando o governador, parece que já foram já foram afastados, já foram afastados, né? Já foram afastados. Olá, meu amigo Daniel de Vila Nova do Sul, né? Meus queridos companheiros e companheiras, eu vou repetir para vocês, gente. Eu vou dizer para vocês assim, a pessoa para ser defensora do Bolsonaro tem que ser muito desmoralizada. com todo com todo respeito, cara para ser defensor do Bolsonaro nessa época que nós estamos vivendo, eu digo agora para vocês, o cara tem que ser muito desmoralizado, o cara tem que ser muito cara de pau, o cara tem que ser muito severo com ele. Depois de tudo que esse cara fez, cara, depois de tudo que esse cara está fazendo contra o país, cedendo ódio, intolerância, distribuindo privilégios, a pessoa ainda assim, ainda assim, querer defender o Bolsonaro gente, ó, vou dizer uma coisa para vocês, vou dizer uma coisa para vocês, é de chorar, é de chorar, eu, eu vi uma notícia hoje assim, filhos do Bolsonaro estão tensos, filhos do Bolsonaro já não escondem o medo da prisão, imagina gente, porque será filhos do Bolsonaro temem a prisão, mas por que, por que será que eles estão com medo gente, né, por que será que eles estão com medo, ah, filhos do Bolsonaro estão com medo, mas é evidente que estão, né, mas é claro que tem que estar com medo, gente, né, claro que tem que estar com medo, quem ainda não deu like, deu like, quem não curtiu, pode curtir, quem não compartilhou, pode compartilhar, né, ah, vou invadir embaixada da China, Vera, minha querida amiga Vera, são os bravateiros, Vera, são os bravateiros, os bravateiros, Roservaldi que conhece o admirador do Bolsonaro, ele mesmo, é possível, ele mesmo, só ele, ele é a única pessoa que admira ele, você olha no espelho, você olha no espelho, espelho mágico, espelho meu, existe alguém mais imbecil do que eu, não, Bolsonaro, não existe, espelho mágico, espelho meu, existe alguém, né, gente, cá pra nós, cá pra nós, gente, pelo amor, olha o tal do Sérgio Reis, chorando, pedindo desculpa, o Sérgio Reis chegou a dizer ontem no programa do Cabrini, ah, eu já tô meio gaga, eu falei com a minha, eu já tô, eu sou meio gaga, eu não sei o que, quando o seu pego, gente, eles amarelam, afinam na hora, né, sabe, tu tá louco, gente, só falta um chorar, choro, pedem desculpa, o Roberto Jefferson, Roberto Jefferson, mas quantos dias que o Roberto Jefferson tá preso já? Quantos dias faz o Roberto? Vocês viram alguma manifestação? Roberto Jefferson achou, Roberto Jefferson quis ser preso, forçou ser preso, e imaginou que ia ter uma comoção no país, que ia ter greve de fome, que ia ter caminhadas, com vela, que ia ter missas, que ia ter, é, vocês viram alguma manifestação de solidariedade do Roberto Jefferson? Vocês viram algum ato de apoio, Roberto Jefferson? Vocês viram? Se vocês viram, me avise, porque eu não vi nada. Sérgio Reis agora diz que não tá bem da cabeça. Diz que a culpa é do cara que publicou o vídeo, não é dele. Ele gravou, mas não era pra publicar, ele só gravou. Que o cara que gravou o vídeo sacaneou ele, que era pra botar só num grupo pequeno, foi espalhado por tudo. Que papo com ele, que papo furado é esse, gente? Ah, que o amigo dele sacaneou ele, que ele gravou o vídeo pro amigo, pro amigo mandar não sei pra onde. Tava todo corajoso, todo corajoso, gravando vídeo, vamos parar o Brasil, os caminhoneiros, a coisa vai ser feia, vocês vão ver, nós vamos parar o Brasil, nós vamos não sei o que, nós vamos caçar os bichos. Aí tava todo baixão, todo peitão, não sei o que. Aí pegaram, já tô com mais de 80 anos, já tô até meio gaga, eu não sei nem direito o que eu falei, eu não sei o que que, e eu já não lembro mais o que que eu falo, eu tô com depressão, eu passo as noites chorando, eu não, 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 Ah, para, gente, ah, para. Tá fino, bicho, amarelo por qualquer coisa. Vai ter coragem de segurar o que tu falou, meu? Vai ter coragem de segurar o que tu falou? Ah, ensina. Vai segurar. Falou, agora suma e vai até o fim. Coloque a cidade aí pra mim, coloque a cidade mais uma vez, por favor, a cidade de onde vocês estão acompanhando, coloque a hashtag Fora Bolsonaro, coloque a hashtag Fora Bolsonaro. Mais tarde a gente volta, um abraço. aqui a gente volta, mas, Obrigado.